Olá, tudo bem? E como é que está o seu coração hoje? Nós temos que ter sede, fome da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é viva, vai nos alimentando espiritualmente, vai nos trazendo forças, renovando as nossas forças. Então que este vídeo possa te ajudar e muito, possa te trazer muita paz, muita esperança, muita alegria ao seu coração. E se você puder curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, ajuda e muito o canal a crescer, a avançar para cada vez mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora ouvir o Salmo do dia de hoje, e também a primeira leitura, a primeira leitura, a leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 15. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muitas ações de graças. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois Ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de hoje, Salmo 144. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é muito bom para com todos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus e Maria abençoe muito a sua vida. Vou deixar aqui na tela para você se inscrever. Basta você clicar no logo do canal Parábolas de Fé. E aqui também um vídeo para você assistir. Uma sugestão de um outro vídeo aqui do canal para você acompanhar, curtir, e absorver e meditar cada vez mais a Palavra de Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!